Maria Félix não contém as lágrimas ao falar dos filhos Adriano e Bruna dos Santos Vaz. Eles foram levados pelo ex-companheiro dela quando ainda eram bebês. Bruna tinha um ano e Adriano sete meses. Ela não tem nenhuma foto das crianças. Quase 40 anos depois de ser afastada dos filhos, Maria Félix teve informação de que eles estariam morando na região noroeste de Goiânia. Com vários problemas de saúde, ela não vê a hora de abraçar os filhos. Eu não quero deixar a sepultura antes de ver meus filhos. Ter a oportunidade de pedir perdão, que eles me perdoem ou não, mas eu quero ver eles. O rápido dos filhos é apenas um dos muitos traumas enfrentados por Maria Félix. Ela nasceu em Balsas, no Maranhão. Nunca conheceu os pais biológicos. E aos seis meses foi trazida para morar com uma família adotiva em Goiânia. Ela cresceu e nessa casa foi vítima de humilhações e até violência. Era espancada, era judiação, judiação mesmo. Assim, quando me deixava dentro de casa era trancada, não podia sair e nem podia usar o gás para esquentar a comida. No meu aniversário eu tentei fazer, ela mandou o povo embora, não deixava. Eu não tinha acesso nas coisas. Aos 14 anos, ela foi adotada por uma segunda família e levada para o estado do Pará, onde também sofreu maus tratos. Já com 16 anos, voltou para Goiânia, onde conheceu um homem mais velho e recém-separado. Luiz Vicente Vaz, segundo a aposentada, era muito violento. Com o passar do tempo, ele passou a me bater de mangueira, aquelas mangueiras pretas, grávida, eu estava grávida do Adriano. Disposta a pôr um fim a tanto sofrimento e agressões, Maria Félix conta que decidiu se separar. Mas sem condições, deixou os filhos com o ex-companheiro. Eu levei os meninos, só que eu cheguei no outro dia, eu não tinha comida para dar para os meninos. Eu fui no vizinho pedir um pão para o vizinho. Aí o vizinho pegou e veio com o pão sequinho. Aí quando eu vi que as meninas comendo assim, roendo que é pão seco, aí meu coração doeu muito. Aí a vizinha falou assim, não faz isso não, leva esses meninos lá para apontar o pai. E combina com ele que quando você arrumar o serviço, você busca os meninos de volta. E assim eu fiz, né? Quando a senhora foi atrás dos meninos, ele tinha mudado dessa casa? Aí ele tinha mudado dessa casa, tinha mudado. Então desde essa época a senhora nunca mais viu seus filhos? Nunca mais. Bruna dos Santos Vaz, filha da aposentada, está hoje com 37 anos. Ela nasceu no dia 16 de outubro de 1981. Já o filho, Adriano, está com 36 anos. Ele nasceu no dia 23 de setembro de 1982. Maria Félix conta que nesses quase 40 anos fez de tudo para localizar os filhos, sem sucesso. O sofrimento dela é tanto que foi preciso fazer tratamento psiquiátrico. Dia das mães e até aniversário dos filhos, a tristeza aumentava. Eu tenho muita vontade de dar as mães com meus filhos, aniversário, essas coisas todas. Tenho muita vontade, é um sonho meu. A Bruna hoje teria 37 anos, o Adriano 36. Desde que eles sumiram com o pai, a dona Maria, que mora aqui nessa casa, na Vila Bandeirante, em Goiânia, vem buscando por informação do paradeiro dos filhos. O ex-companheiro dela até fazia, até há pouco tempo, visitas para a família da dona Maria, mas se recusava a dizer onde estavam os filhos, como é que eles estavam vivendo. Ele visitava a família da senhora, mas nunca contava onde estavam os meninos. Isso, ele visitava a minha família e tinha minha mãe como sogra, do mesmo jeito. Ele disse que ela era sogra dele. Mas não contava onde estavam os meninos. Não contava onde estavam. A senhora já tentou fazer o que para tentar localizar os seus filhos? Eu tentei procurar amigos, né? Tentei um menino chamado Nilzinho, que trabalhava na Comur, que disse que era vizinho deles. Aí ele disse que ia me levar até eles, mas no entanto, nós perdemos o contato novamente. Ele pode ter falado para os seus filhos de que a senhora está morta? Isso, ele pode ter falado, sim, pode. O que aconteceu? Recentemente, a dona Maria buscou amigos, pessoas que têm contato com justiça, rede social, e acabou localizando endereços e telefones dos filhos. A senhora tentou, inclusive mandou uma mensagem para o Adriano. Para o Adriano, mandei uma mensagem para ele ontem. Aí liguei, o telefone atendeu, mas foi uma mulher, falou um nome engraçado, não deu para me entender porque eu tenho bom nome de audição. Mas essa mulher não quis muita conversa? Não quis muita conversa. Não conhecia o Adriano. Vamos ouvir então o áudio que a dona Maria mandou pelo celular para o Adriano. Oi, Adriano. Você não me conhece, nem eu também te conheço, mas gostaria muito de conversar com você. Pode ser? É respeito de uma coisa muito séria, entendeu? Você pode me dar um minutinho de sua atenção para estar conversando comigo? Tá bom? Se você puder me dar um alô aí, que aí eu ligo para você, porque eu liguei nesse número. E aí foi uma mulher que atendeu, não sei se a esposa é sua, né? Às vezes ela ficou um pouco cismada, né? Porque foi mulher que ligou, no caso, né? Como eu, né? E aí então você poderia me responder aí para mim? Porque eu tenho uma conversinha com você, em nome de Jesus. Amém? Bom, a senhora mandou essa mensagem para o Adriano, ele visualizou, mas não respondeu. Visualizou e não respondeu. Não respondeu, não falou nada. Mandei o oi primeiro, depois mandei o áudio para ele. O outro não visualizou também. Aí logo ele tirou a foto. Maria Félix recebeu informação de que a filha Bruna estaria morando no bairro Floresta, na região noroeste da capital. Já o filho, Adriano, no Parque Tremendão, também na região noroeste de Goiânia. A aposentada conseguiu os telefones que seriam dos filhos. Aparece que isso. Alô? Pode deixar seu recado. Ela será tarifada após o sinal. Vamos tentar agora o número da Bruna. Sem conseguir falar com os filhos, Maria Félix pede a ajuda dos telespectadores da Record TV para reencontrar Bruna e Adriano dos Santos Vaz. Ela manda até um recado para os filhos. Se eles puderem me perdoar, é porque tudo que eu passei, eles, eu sei que eles também sofreram. A mesma forma que eu também sofri, também sem mãe, sem pai, eles cresceram em ser mãe. Se eles pudessem me perdoar, pelo menos me perdoar, não precisa eles querer, assim, ter contato. Mas para mesmo deixar eu ver, eles conhecerem meus netos, meu sangue. E que Deus toque no coração deles para me aceitar, pelo menos a ligação, alguma coisa, não sei. E nós ter esse encontro é um sonho meu, é um sonho.